Música O que elas querem é que eu tenha aqui no meio Capingalo, 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 capingalo O bonitão paga tudo e ela dá pra mim Capingalo, 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 capingalo Olha meu naipe, nem tenho dente Não tomo banho, nem uso pente Ainda tem orkut e tu aí no face O que importa é que eu caço 86 Banho de sizes, blusada tome É um playboy, toca a punheta pra M.O.T E se achutar o mini Bilal Diz que eu sou ninguém, mas meu areia que tem mais de cem Ele passa o talco, bota a sua correntinha Olha pra ele nada, olha pra mim, molha a calcinha Volte ensinar como é que faz Ei mina, pega no meu pau Yeah, ah ah, que que as mina querem Capingalo, 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 capingalo Yeah, ah ah, que que as mina querem Capingalo, 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 capingalo Yeah, ah ah, que que as mina querem Cara que arrasta o cu, maiadinho Yeah, ah ah, não é nada disso Se pagar pra um camarade ou baixa-litro O que elas querem é que eu tenho aqui no meio Capingalo, 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 capingalo O que eu tenho aqui no meio Capingalo, 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 capingalo Capingalo Obrigado.